Uuuu! Let's go, baby! Deixa aí, deixa estourar outro aí que eu tô aqui na internet Vou ficar aqui atrás pra estourar Caralho Tem quantos aí dentro, tia? Olha aí, galera, meio incineradouro Já explodiu um, eu quis pegar o outro Tô aqui, a trave vai não pegar em mim o vaso Hum, vai estourar, viu? Espio pipoco, galera Será que vai estourar mais? Abaixou o calor Eita, vai estourar Vai estourar, galera! Subiu a lavareda ali, viu? Aqui é desodorante Esse é um pipoco da desgrama, galera Aí não estourou, não O que vai ficar aqui é... Olha a galera ali, ó Na cerca ali, ó Como ele estoura, eles voam pra qualquer lado, ó Tá vendo lá? É igual uma dinamite, velho Olha lá o pedaço de desodorante Lá no pasto lá também Você encontra um bocado, ó Que eles voam... Lilu Bululululululu Tchau.